Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa reine do Rio Sul, do Shopping Rio Sul. Chegou novidade, bora provar! E eu vou mostrar o meu look de hoje. Tô com essa calça aqui maravilhosa. E muitas das meninas, não é? Compraram aí, eu tenho certeza. Ela tem da azul marinho, eu tô com essa hoje bege. Tô com a sandalinha aqui de dedinho e uma blusa caneladinha da Rene, mas é antiga, tá? Essa calça eu acho que só tem agora na número 38, infelizmente ela voou. Acho que tem na 38, eu vou deixar o link dela aí pra vocês. Quem for 38, aproveita, porque tá esgotando. Bora, bora começar. Vou aproveitar o meu look aqui e mostrar o blazer. Que vocês estavam querendo tanto ver esse blazer. Ele faz conjunto com uma saia, ele é da Blue Steel. Eu não trouxe a saia, eu achei a saia bem curtinha. Mas o blazer eu curti, gente. Que blazer lindo. Ele é um xadrez bem pequenininho. E é um blazer clássico, né? Parece um estilo inglês. Forrado, alongado, tem um toque de algodão. Veste muito bem. E esse é o M. Eu levaria pra casa o M por causa das minhas costas. Tem uma ombreira. E ficou ótimo com esse look. Coloquei meu sapatinho, esse sapato aqui. É da Arezzo. E é isso, com a calça ficou maravilhosa, não é? E é fácil combinar esse blazer, principalmente com esse tom que eu já tô hoje. Preto, bege. Porque ele tem realmente marrom, não é? Ele tem essas cores aí que são super fáceis de combinar no outono. Se tiver link, eu deixo aí pra vocês. Eu só não vou falar o preço dele porque tá com a etiqueta cortadinha. Mas eu deixo aí o link pra vocês. Lembrando que eu tenho o cupom Ursula no app pra te dar desconto aí nas suas compras. No aplicativo. Ursula no app. Bora pro próximo. E não esqueçam de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Me seguir no Instagram e deixar meu like. Like é importante pra eu saber que você gosta do meu conteúdo. Se vocês puderem indicar esse canal pra alguma amiga, eu agradeço também. Temos aqui novidade em blazer da Cortelli. Nessa cor... É um marrom, não é? Um tom de marrom bonito. Diferente. É um blazer bem estruturado. Ele tem um toque de algodão. Dois botões. Bolsinho. E ele é alongado ali na medida certa. Cobre o quadril. Eu peguei no 40. Levaria pra casa o 40. Ficou super bom o tamanho. Ele é bem... Bem bonito, sabe? Eu gostei dele. Não é muito exagerado. Ele faz até conjunto com uma calça. Essa calça... Não tem a minha numeração aqui. Por isso que eu não trouxe. Essa é uma pantalona bem aberta. Bonita também. Mas eu trouxe essa daqui que vocês já conhecem e gostam também. É uma calça bem elegante. Trouxe uma preta pra vocês verem. Ela tem na versão beige também. E é uma calça que tem elástico na cintura. Então, atende muitas meninas, né? Todo mundo gosta de um elástico na cintura. Tá R$199,90. E ela é de crepe. Muito bonito. Olha como o sapatinho ficou ótimo aqui. Continui com a minha blusinha. A base toda preta. E coloquei essa cor aqui bem de outono no blaze. Ficou ótimo esse look. Maravilhoso. Confortável e elegante. Falei preço da calça? R$199,90. O blaze eu já falei também. Tudo que tiver link eu deixei pra vocês. Bora pro próximo. Agora eu quero mostrar pra vocês essa jaqueta. Aproveitando o mesmo look, tá? A base toda preta. Essa jaqueta tá maravilhosa. No verde militar. Com pês-ponto. Bolsos. Aquela jaqueta estilosa, gente. Olha que linda. Muito linda essa jaqueta. Deixa eu ver da onde ela é. Ela é da Marfino. É, da Marfino. R$239,90. Que coisa linda. Eu peguei na M. Eu acredito até que a P ia ficar boa. Olha só. É. A P ia ficar com medo, não é? De pegar na P. Mas pegaria a P mesmo. Levaria pra casa a P. Ficou, não fica tão assim, ó. Tá? E ela ia ficar mais curtinha. Ela ia ficar mais bonita no corpo. Mas dá pra vocês verem. Que coisa linda. E o tecido dela é de... Como se fosse liocel. Olha como é que ela é por dentro. Tem uns botõezinhos. Pra ir de pressão. Tem o zíper. Toda bonitona. Mas quem gosta aí de mais ajustadinha, mais certinha, pode pegar a P, tá? Ela é da Marfino. Dá pra gente pegar a P. Deixa eu confirmar aqui. É, eu peguei a M mesmo. É isso aí, gente. Bora pro próximo. Agora temos novidade em Cardigan A Collection. Gente, no azul marinho. Com botões de coração. Um trecozinho bem gostoso. E ele é assim, tá? Olha só. Ele fica assim. Ele não é encurtado, não. Eu que coloquei um pouquinho mais pra cima pra ficar blusadinho. Pode colocar por dentro também, ó. Pra aparecer o outro botão. Então. Eu coloquei essa bermuda também. Que eu já tinha mostrado lá no Leblon. A G, essa é a M, vestiu melhor. Ela é curtinha, não é, gente? E tem o elástico. Eu tava querendo uma bermuda. Só que, na verdade, eu tô achando isso como um short. Não uma bermuda. Mas eu acho que eu vou levar ela pra usar com o meu colete. Azul marinho. Tô precisando de uma bermudinha desse tom. Qualquer coisa eu uso com meia calça, enfim. Mas, voltando aqui ao cardigan, ele tá custando R$199,90. É novidade. Espero que tenha entrado aí no aplicativo pra vocês adquirirem. Porque esse daqui tá muito lindo. Olha só. Muito delicado. Tem uns detalhezinhos aqui. Esse é o M, mas aquela história. Quem gosta mais apertadinho, pode pegar o P que dá certo, tá? Pode pegar sem medo. R$199,90. E a bermuda. A bermuda, vocês já viram a G. Tão vendo a M, R$199,90. Eu vou levar essa M pra casa. É isso. Bora pro próximo. Agora temos novidade em vestido. Mar fino. Em viscose. Nesse estilo que agrada todo mundo, né? Com manguinha, sete oitavos. E tem elástico aqui. Tem a gola. É um tecido bem leve. Olha só. De pertinho. Tem uma estampa mais brilhazinha. E os botões até a cintura. Depois ele é todo fechadinho. Bem levinho, gente. Ele tem um tom de orquídea. Maravilhoso. Todo fechado ali atrás. Esse é o M. Cuidado pra quem tem mais busto do que eu. Porque ele ficou abrindo um tiquinho de nada. Tá vendo? Pouca coisa. Mas se tiver mais busto do que eu, pode pegar o G. Porque senão vai ficar muito apertado aí. R$ 239,90 é o preço dele. E ele aqui tá... Pra mim ficou bom. Teria que ser o M mesmo. Acho que o G ia ficar bem... Muito largão. Ele tem zíper aqui na lateral pra facilitar, né? Entrar e sair. Mas só essa observação. Tá bom? Quem tiver um pouquinho mais de busto, pega o G. E quem tiver igual ou menos, vai no M que dá certo. Lindo. Deixa eu ver se tem bolso. Ah, tem bolso. Uma grata surpresa. Ficou mais bonito ainda. Muito lindo ele. Se tiver link, eu deixo aí pra vocês. Bora pro próximo. Vamos embora pra mais uma novidade agora da collection. Temos calça, pantalona. Lindíssima. Vocês já estão vendo aqui que esse laço deu todo um enfeite. Toda uma beleza. Uma delicadeza pra peça. É uma calça branca, branca mesmo. E se não quiser o laço, pode botar um cintinho que também dá certo. Gostei do passante bem larguinho. A R$199,90. R$40,00. Tem bolso aqui atrás. E o tecido dela... Acho que é uma viscose, gente. Bem encorpada. Acho eu. Tá bem encorpada mesmo. Gostei. E aquele truque pra não ficar marcando muito, colocar por dentro, não é? Da bermuda tri-fio. Mesmo assim ficou mais puxando bem. É porque eu não tava com pressa. Mas tem que puxar bastante pra não ficar essa marca aqui. Vocês entenderam, não é? Dá pra usar de forma bem elegante. A blusinha de cima, camisetinha branquinha. Off-white, branca. Branca. Com detalhe de tule. Três babadinhos de tule na M. Essa tá sem... Tá sem preço. Mas eu deixo o link. Ó! Tá aqui o preço. Achei. Ai, Jesus. Tava aqui. Deixa eu ver. Preço, preço, preço... R$89,90. R$89,90. R$89,90 M. Gostaram? Eu gostei. Diferente. Bem romântico. E se tiver link da calça e da blusa, deixarei aí pra vocês. Novidade fresquinha aí. Primeira mão. Bora pro próximo. E pra fechar, com chave de ouro, macacão. Pra quem é do macacão, no cereja. Essa cor maravilhosa, que tá bem alta, bem bonita. É um macacão de viscose? É, eu acho que é viscose. E se não for viscose, é um crepe. Acho que tá mais pro crepe mesmo. Tem a manga ampla. Olha só que linda. Elástico na cintura. Tem um drapeado aqui. atrás. Ele é fechado, mas tem um botãozinho. Vestiu muito bem. Deixa eu ver o preço deles. Acho que é R$199,90. Eu peguei no M. E levaria o M pra casa. Lindo, não é? Super elegante. Tem elástico aqui atrás e aqui na frente. Bolso. E com o sapatinho ficou maravilhoso. Gente, que macacão lindo, hein? Muito elegante. Eu amei. E essa é a cor da estação. Sem sombra de dúvida. R$199,00. Tá um preço justo. E se tiver link, eu deixo aí pra vocês. Lembrando que ele é da Cortelli. Cortelli, né? Sinônimo de mulher elegante. Um beijão no coração de vocês. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. E use o cupom Ursula no meu bebê pra fortalecer a amizade aqui. Quero agradecer todas as meninas aí que têm usado. Têm deixado comentários aí me falando que estão usando. Eu fico bastante feliz com isso. Só fortalecendo a amizade aqui. Beijão. Tchau, tchau.